No dia 17 de agosto a gente vai ter o primeiro Visões do Desconhecido aqui em Porto Alegre às 19h30 na Coronel Lucas de Oliveira 894, na chamada Área 51. Espero todos lá. Olá queridos amigos, tudo bem? Meu nome é Marco Lerleal e eu estou aqui hoje para convidar a todos para o primeiro Visões do Desconhecido que ocorrerá na cidade de Porto Alegre no próximo dia 17 de agosto, um evento organizado aí pelo grande pesquisador e apresentador da série de carona com os ovnis, Fred Morsch. Hoje nós iremos apresentar uma palestra com farto material contendo fotos e vídeos das investigações ocorridas na cidade de Varginha e um material que culminou aí na produção do documentário Moment of Contact, momento do contato, dirigido então pelo pesquisador e documentarista James Fox. Então esperamos todos vocês no próximo dia 17 na Área 51, na cidade de Porto Alegre. Tchau, tchau, tchau.